Olha, a ideia da Caravana do Esporte surgiu a partir do projeto do Unicef, né? O Unicef dá vários projetos, quatro projetos pra gente escolher dois. E a gente escolheu um chamado Esporte Cidadania. Aí, Trisdela do Vale, sentamos, nos articulamos, conversamos com o secretário e denominamos a Caravana do Esporte aqui no município de Trisdela do Vale, que é exatamente esse momento de lazer, de recriação, de brincadeiras para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Aqui o mais importante é fazer esporte, é se divertir. Não é competir, não é disputar um contra o outro, escola contra escola, crianças contra crianças. Não, o mais importante aqui é se divertir, é promover qualidade de vida para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, porque aqui o principal personagem é ele, a festa é dele, eles estão brincando, estão se divertindo e como você vê, num estádio de futebol, a gente conseguiu dividir várias quadras ao mesmo tempo e está aí a alegria no rosto da criançada, os professores comentando que é uma iniciativa maravilhosa, eles já nem terminou o projeto e eles já querem de novo, porque estão vendo a alegria no rosto da criançada. É exatamente esse o objetivo que foi pensado, que foi planejado, é ver essa alegria no rosto da nossa criançada. A gente só agradece e parabeniza essa ação, uma ação tão importante, que hoje estamos aqui reunidos, todas as secretarias, Secretaria da Juventude, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, onde a gente vê o sorriso e a alegria dessas crianças hoje aqui, brincando com toda a liberdade e você despreocupada em saber que nada vai acontecer, que está tudo tranquilo, o ambiente agradável, só de alegria e sorriso. E para a gente é muito gratificante. Então a parceria, as parcerias, elas precisam ser cada dia fortalecidas. E é isso que acontece aqui em Trisdela do Vale, essa união e essa harmonia entre as secretarias. E aí o trabalho flui positivamente.